Fiz um contrato com a noite O céu sorriu estrelado Ruas vazias de gente Pesterminando desejos Antecipando teus gestos Leves, complexos, simples Em pleno voo noturno Zona de pura alegria A solidão sozinha Corri atrás de mim Desperimentando assim Assim Hoje Hoje é meu dia de gente Hoje é proibido dormir Hoje é meu dia de gente Até amanhecer Quero estar com você Com você Quero estar com você Com você Com você Com você Com você Com você Para conservar o amor Há que se inventar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Há que se inventar Uma transformação Uma revolução Te amo Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Nananana 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 Fique bem quietinho então Que eu já volto já E não faça nada Que eu não vá gostar Enquanto você E quando você Então se me beijar Eu penso No jantar Eu olho Para o céu Eu olho Para o ar Te amo Pra sempre Te amo Demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo Pra sempre Te amo Demais Até daqui a pouco Até nunca mais Não, não, não… Na-na-na-na-na, nunca mais Na-na-na-na-na-na Te amo pra sempre, te amo demais Se puder daqui a pouco, puder não dar mais Me amo pra sempre, te amo demais Se puder daqui a pouco, puder não dar mais Se puder daqui a pouco Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Que chegasse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber De saber De saber Pode sair de casa, procura de ilusões Coincidência, confirmações Alguém com seu nome, alguma lembrança Alguma palavra, aquelas funções Um mundo assim parece tão pequeno Por hoje não quero não precisar Por hoje não quero não precisar Por hoje não esqueço todo o tempo Que fiquei sem te ver Quanto que eu perdi Quanto mais que eu penso Eu só penso em 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 Mas perto de cada. Que eu quero existir Temos um abraço Ninguém com seu nome Nem sua frente Excelente Têm uma esperança No meuylland Não hai sim Em um bounce Parece tão intenso E eu continuo em ter E não te reforçamos em nós Esqueço todo o tempo E não fiquei sem ver Para tanto que eu me peço Para tudo mais que eu canso Eu só penso em você 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 Nada sei dessa vida Fico sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Trato sem saber De seus peixes, suas perdas Se eu não respirar Esse mar, os segundos Insistem em naufragar Esse mar, as luzes Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar 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 Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande hotel Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua O nosso amor se transformou em bom dia O nosso amor se transformou em bom dia Será? Será preciso ficar só pra se viver? Será? 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 Preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Ficar só Só pra se viver Ficar só Ficar só Viver Se inscreva no canal Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Os mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu vi o acaso mais Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu corpo Na folha central Desde sua voz Que falo bobagem Ficação Seus olhos no meu trato Ficação Minha sombração Ficação Fantasias no meu quarto Ficação Ao outro dia Preciso de uma chance Me encantar em você Pra dar a vibração Que vive em sua imagem Feche dois pra te ver Você nem percebe Pensa em provas de amor Eu vejo seu corpo Eu vejo seu corpo Na folha central Desde sua voz Que falo bobagem Ficação Ficação São olhos no meu trato Ficação Minha sombração Ficação Fantasias no meu quarto Ficação I want to be alone Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Minha sombração Minha sombração Eu vejo seu corpo Eu vejo seu corpo Eu vejo seu corpo Eu vejo seu corpo Mas você me persegue Todos os lugares Fixação Teus olhos no retrato Fixação Minha solação Fixação Contasmas no meu quarto Eu quero ser Alô Fixação Marcelo Lima no teclado Fixação Vai, vai! Tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando entrar em forma Eu tô tentando enganar a morte Eu tô tentando ser atuante Eu tô tentando ser bom por ti Eu tô tentando criar meu filho Eu tô tentando fazer meu filho Eu tô chegando pra matar a dor Eu tô bebendo de rock Tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser 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 feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou jogar meu corpo em cima, cima É o que devemos fazer, é o que devemos fazer Não, não deixe de cruzar, de olhar com Deus Eu vou jogar meu corpo em cima, não deixe de cruzar, de olhar com Deus Eu vou jogar meu corpo em cima, cima Eu vou jogar meu corpo em cima Eu vou jogar meu corpo em cima, cima Como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal Era tudo só o que eu feito, se tudo fosse só isso Mas isso é menos do que tudo, é menos do que eu preciso Agora você vai embora, eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola, ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro, é tanto medo de sofrimento O que eu sofro só de pensar, a quem eu devo perguntar, aonde eu vou procurar Agora você vai embora, eu não sei o que fazer Agora você vai embora, eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola, ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro, é tanto medo de sofrimento Eu sei a hora do mundo inteiro, é tanto medo de sofrimento Eu sei a hora do mundo inteiro, é tanto medo de sofrimento O que eu sofro, só de pensar, só de pensar A quem eu devo perguntar, aonde eu vou procurar Um livro de aprender, a você não me deixar Agora você vai embora, eu não sei o que fazer Ninguém me pegou na escola, ninguém vai me responder Agora você vai embora, eu não sei o que fazer Ninguém me pegou na escola, ninguém vai me responder A vida passa, telefono e você já não atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se beijando e eu estava só Vamos ver outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor De amor De amor A vida passa, telefono e você já não atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se beijando e eu estava só Vamos ver outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ver, pingos de amor De amor E o seu amor Arriba! E o seu amor 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 E o seu amor